O supermercado fica na rua Antônio Gonçalves, no centro de Poço Fundo. Segundo a PM, um homem armado invadiu o estabelecimento e anunciou o assalto. Ele ameaçou as funcionárias do caixa e conseguiu roubar 2 mil reais em dinheiro e 10 mil em cheques. As vítimas informaram que o suspeito estava com as roupas sujas, aparentando ter passado por uma estrada de terra. Os militares conseguiram identificar o criminoso, que chegou ao local com uma moto roubada em Machado. O caso é investigado e a polícia segue atrás o suspeito.